Opa, opa, meus amigos, The Game Awards se aproximando aí, rapaz, nós já comentamos bastante sobre esse evento delicioso, sobre o novo jogo da Netherrealm nesta semana que se passou, mas não para por aí, cara, tem muita coisa rolando aí à medida que esse evento delicioso se aproxima, porque agora um funcionário da Netherrealm, o gerente de produção sênior, tá dando a entender que nós teremos sim anúncios nesse evento delicioso, rapaz do céu, E tudo isso envolvendo um pro player de Mortal Kombat X, Injustice 2 e Mortal Kombat 11, bastante conhecido aí também, onde esse Jonathan Anderson foi lá e deu aquela cutucada, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, saudações deles, eu sou o Caio Nobre, vamos lá para mais um capítulo dessa novela de qual será o próximo jogo da Netherrealm, então já aproveita pra deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, E bora lá começar a conferir o que que tá rolando aqui, cara, eu separei uma notícia falando a respeito disso aqui pra vocês, que eu vou ler na íntegra e tudo mais, no site comicbook.com, que é muito bom, digas de passagem, é um dos sites americanos aí que mais trazem notícias assim relacionadas ao mundo dos jogos, entendeu? E aí, eles fizeram uma apanhada de tudo isso que tá acontecendo, mas eu tenho uma outra parte pra poder mostrar pra vocês, vamos ver isso aqui primeiro, ó. De acordo com uma ampla gama de rumores, de fontes confiáveis e duvidosas, Netherrealm Studios não está trabalhando em Justice 3 como muitos pensam que está e está trabalhando em Mortal Kombat. Agora, é aqui que os rumores divergem. De acordo com alguns, a Netherrealm Studios está trabalhando em Mortal Kombat 12 ou, em outras palavras, o próximo capítulo da série. Outros rumores afirmam que o estúdio com sede em Chicago está trabalhando em um relançamento de Mortal Kombat 11 com novos conteúdos e a adição de personagens de Mortal Kombat 9 e Mortal Kombat X. Seja qual for o caso, uma coisa parece clara, Netherrealm está trabalhando em Mortal Kombat. Ou seja, esses rumores que a gente tem visto aí falando sobre o Mortal Kombat Trinity, né, que envolveria todos os personagens do 9 e do X e tudo mais, para muitas pessoas está começando a ganhar uma força absurda esse negócio por conta da quantidade de rumores diferentes falando exatamente a mesma coisa, entendeu? E como eu disse no nosso último vídeo que nós conversamos sobre isso daí, cara, eu ainda fico bastante com o pé atrás porque, assim, eu acho que eles estão sim trabalhando em algo para o Mortal Kombat por conta principalmente dos 30 anos que vai fazer aí nesse ano de 2022. Mas eu ainda acho, acho, eu posso ser muito surpreendido lá na TGA com o anúncio de um próximo Mortal Kombat mesmo, mas eu acredito que ainda venha o Injustice 3 e no decorrer do ano que vem nós tenhamos alguma coisa do Mortal Kombat aparecendo por conta desses 30 anos. Mas vamos lá, ó. Para este fim, alguns fãs de Mortal Kombat pensam que Jonathan Anderson, gerente de produção sênior da Netherrealm Studios, está brincando que a equipe revelará seu novo jogo no The Game Awards 2021 em 9 de dezembro com base no tweet abaixo. Somado a isso, alguns fãs apontaram que Anderson está retweetando tweets dos X-Men recentemente, incluindo um sobre Orando por um jogo de luta dos X-Men um dia. Netherrealm Studios revelar seu jogo no The Game Awards 2021 faria sentido, visto que Mortal Kombat 11 foi revelado no The Game Awards 2018 com grande sucesso. Sim, nós já comentamos bastante sobre isso aqui também. E aí, cara, ó, nós temos aqui, ó, o tweet do nosso querido Honey B. Eu até mudei a perspectiva aqui para poder ficar mais fácil da gente poder enxergar esses negócios, ó. Para quem não sabe, mano, o Honey B, ele é um pro player deveras famoso aí, um dos maiores jogadores de devora do mundo. Eu acho que vocês se lembram do desempenho do cara no Mortal Kombat X com a personagem, que é muito absurdo. Ele realmente joga pra cacete. Ele era um flash também absurdamente foda no Injustice 2. E ele voltou aí para o Mortal Kombat 11, onde, assim, ele participou de alguns campeonatos, eu vi ele aparecendo e tal, mas ele não teve grandes resultados como ele teve nesses outros jogos, entendeu? Mas independente disso, ele é um grande jogador, ele é foda, entendeu? Eu gosto muito do trampo dele, inclusive. E aí, cara, ele colocou isso daqui, ó. Será este o mês que vamos descobrir o que a Netherrealm está trabalhando? Espero que sim. Aí ele botou um monte de olho. E aí, mano, veio o danado Jonathan Anderson, que eu separei até o perfil dele aqui pra vocês verem, ó. Essa imagem deliciosa do Ultimate Mortal Kombat aqui, ó. E ele é nada mais, nada menos do que o gerente de produção sênior da Netherrealm Studios. Ele trabalha lá. Então, cara, ele fala algumas coisas com propriedade quando ele comenta, entendeu? E aí, ele veio aqui, ó, no Twitch do Honey B e simplesmente botou esses olhinhos aqui, rapaz. Ou seja, isso é um indicativo que sim, vai vir alguma coisa da Netherrealm na TGA. Pra quem ainda tinha um pouquinho de dúvida, mano, eu acho que isso daqui sana todas elas. Porque, mano, o cara não ia comentar uma parada dessa daqui à toa em cima do Twitch de um cara que é jogador profissional dos jogos da Netherrealm, mano. Não faz o menor sentido. E aí, eu acho que pra poder dar uma passada de pano na situação, depois que ele botou esses olhinhos aqui, né, ele veio aqui ainda e colocou esse tweet aqui, ó. Eu estou olhando com respeito, entendeu? Tipo assim, tentando dar aquela desviada na atenção da galera aí, depois desses olhinhos aqui e tudo mais. Mas, mano, eu acho que não tem dúvida nenhuma de que isso daqui é um indicativo de que sim, nós vamos ter um anúncio da Netherrealm no The Game Awards aí no próximo dia 9, que nós iremos cobrir aqui nesse canal delicioso com vocês, pra poder ficar nesse hype absurdo. E aí, cara, tem mais uma coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui ainda, que foi o nosso querido Muggs Money, que é aquele cara que eu trouxe recentemente aí no canal também, né, nos vídeos aqui pra vocês. Ele falando justamente do nosso querido Jonathan Anderson, aqui, ó. Ele disse o seguinte no Twitter dele, ó. Eu acho interessante que a imprensa tenha pegado Jandy NRS, que é o perfil do Jonathan Anderson, como vocês podem ver aqui, né, potencialmente provocando uma revelação da Netherrealm Studios no The Game Awards. E aí, a tradução aqui ficou muito ao pé da letra, mas, pelo que eu entendi, que ele quis dizer aqui. Eu acho que depois dessa provocada que ele deu ali no Roney B, postando esse tweet com os olhinhos e tudo mais, ele ainda tentou passar o pano, entendeu, pra poder deixar a galera tipo assim, calma, pessoal, não é isso não e tudo mais, mas a gente sabe muito bem que é, né. Aí ele termina falando aqui o seguinte, ó. Droga, aqueles emojis dos olhinhos, né, eles têm algum peso respeitosamente, fazendo uma referência ao que o nosso querido Jonathan Anderson comentou aqui, ó. Estou olhando com respeito. E aí, um pouco mais abaixo aqui, ó, ele simplesmente comenta algumas coisas relacionadas ao próprio Bumbum, vejam só. E por falar em olhinhos, olha só esse monte de tweets que o Ed Boon está curtindo, dando like no caso aí, né. Pode ser apenas ele mexendo com um boato, como ele fez com a Marvel, a Microsoft e o John Wick na primavera e verão de 2021. Ou talvez haja algo realmente por trás disso. E aí, meus amigos, eles estão basicamente comentando aqui sobre a participação de Keanu Reeves em algum jogo da franquia Mortal Kombat, como Neil e John Wick. E aí, no final aqui, o cara até comenta sobre não trazer um dos personagens que Keanu Reeves já faz, mas sim ele se tornar algum personagem do Mortal Kombat. Isso é uma coisa que é bastante possível, hein, pessoal. Porque, assim, o nosso querido Keanu Reeves, ele falou sobre não levar Neil ou John Wick para a franquia Mortal Kombat, mas isso não quer dizer que ele não possa participar do jogo ainda assim, mas encarnando alguns dos personagens ali do jogo. Vocês lembram daquela montagem famigerada lá do Kenshi? Inclusive, o nosso querido Ed Boon, ele retweetou essa imagem esses dias, quer ver, ó? Deixa eu até pegar o Twitter do Ed Boon aqui rapidão para vocês darem uma conferida, ó. Aqui, ó. Vou até trocar a tela aqui para vocês verem, ó. Nosso querido Ed Boon, ele pegou essa imagem aqui, uma montagem do Boss Logic de muito tempo atrás, retweetou e disse aqui, ó. Ele disse não. Então, com aquele sorrisinho ali, com o olhinho piscando e tudo mais, mano... Olha, olha, olha. Mesmo que a gente não tenha John Wick ou Neil aparecendo num jogo de Mortal Kombat, quem sabe eles não puxam o Keanu Reeves para poder fazer um personagem do jogo, né? Quem sabe um Kenshi da vida, rapaz, ia ser muito foda. Ainda mais que o Keanu Reeves já participou de um jogo aí que foi o Cyberpunk, rapaz, eu não descarto essas possibilidades, não. Ele só especificou Neil e John Wick, mas não falou nada de outras possibilidades, seja fazer algum personagem no Mortal Kombat ou participar do Injustice, que foi um que ele nem comentou a respeito, entendeu? O que nós sabemos, meus amigos, é que a TGA tá chegando e daqui a pouco nós vamos ter respostas. O que eu acho é que com base nisso tudo que eu mostrei aqui pra vocês, cara, não resta dúvidas que a gente vai ter, sim, alguma coisa da Netherrealm sendo revelada pra gente no próximo dia 9, quinta-feira. Isso se não vazar alguma coisa antes, rapaz. Mas a gente vai deixando vocês bem informados aqui no canal, viu, pessoal? Mas agora eu quero saber de vocês aí, meus queridos, o que vocês acham de tudo isso que eu apresentei aqui, essa provocada do Jonathan Anderson, essa retuitada do Ed Boon, essas questões que o pessoal vem comentando aqui sobre o próximo jogo ser realmente um Mortal Kombat ou, sei lá, pode ser que seja um Injustice mesmo e tal, e a gente tem alguma coisa do Mortal aí no ano de 2022 por conta desses 30 anos. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a informação dos próximos vídeos, galera. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais, e fomos, pessoal!